E fala galera, aqui quem tá falando, Real Let's Playzinho, mano, hoje estamos aqui com o vídeo onde eu vou tá mostrando pra vocês a como ter aí o modo RTX aí, o modo Ray Tracing, eu não sei falar direito, mas é esse modo aqui, rapaziada, no seu Minecraft, esse modo aqui, ó, mano, que vocês podem ver no meu, eu não tô conseguindo ativar porque eu não tenho a placa de vídeo RTX ainda no meu computador, beleza? E é o seguinte, lembrando que esse modo que eu vou mostrar pra vocês aqui tá funcionando na 1.19 e vai funcionar na 1.20 também, então praticamente é isso, galera, bora lá, eu só tava esperando minha skin carregar, mas tudo bem, só bora, tá aqui, ó, o mapa de teste, mas calma aí rapidinho que eu preciso falar uma coisa pra vocês. É o seguinte, aqui no meu Windows 10, funcionou de boa, só que vai funcionar melhor no celular, galera, isso que eu acabei testando aqui, comprovando que vai funcionar melhor no celular, porque é só no celular que tá funcionando, se eu não me engano, Shades com o sistema Red Dragon, alguma coisa lá, galera, eu não me lembro muito bem. Eu queria mostrar no celular pra vocês, mas meu celular, galera, tá com a memória cheia, eu não consigo gravar, beleza? Então eu vou mostrar aqui pelo computador mesmo, rapidinho, só pra não ficar sem vídeo no canal, galera, que vocês sabem que eu tô sumido. Então bora lá, só esperando eu carregar, vai demorar porque é pesado isso que eu vou mostrar, não sei nem como é que tá rodando aqui, tá bom? Ok, carregou e olha só isso, mano, olha a textura dessa árvore aqui, olha isso daqui, mano. E é como eu falei, o céu, ele vai ficar estranho porque funciona melhor no celular, tá, galera, aqui no meu computador não funcionou 100%, mas se liga só nessa árvore, galera, olha, mano, até travou, não sei se vocês viram, mas travou. E não é só isso, tem algumas coisas aqui em cima no inventário que mudam também, mano, fica parecendo que a gente tá jogando com a RTX, é meu sonho, galera, é jogar com a RTX, mano. Enquanto eu não tenho a placa, né, eu vou jogando aqui com o que a gente pode, né, que no caso eu estou usando uma textura que é bem realista, é uma textura HD, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso mesmo, galera, o nome da textura é essa daqui, a RTX, são pontos 18, 128. Mano, tem muita coisa aqui pra mostrar, a maioria eu vou deixar pra vocês verem aí, tá bom, e vocês me contam o que vocês acharam. Tá, tem alguns blocos aqui, mano, como é que será que fica, deixa eu ver, a vaca aqui, mano, com o 80s, e olha só isso, como é que eu tô aqui, muito realista, velho. Mas peraí, que eu vou spawnar a vaca aqui, caraca, a vaca mudou demais, mano, cê tá doido, mano, olha só, galera, como a cara, o rosto dela ficou. E é claro que eu tô ironizando, tá, galera, que nem eu falei, vai funcionar melhor no seu like, no computador ainda não tem essa função aqui das shaders, né, velho, com shaders vai ficar muito mais realista os mobs. Ó, como é que fica a eletra, velho, parece, sei lá, é uma capa de morcego praticamente, não, não é a capa de morcego, é como se fosse uma asa de dragão aqui, só que pra gente aqui, né, galera, é, eu não, peraí, eu acho que eu consigo voar ainda, peraí. Aí é só a gente fazer isso e pronto, mano, eu tamo voando. Coloquei a noite aqui pra gente poder tá vendo o poder da tocha, caraca, até que ilumina bastante, ó, caraca, até que ilumina bem, rapaziada, eu quero ver o nascer do sol aqui, é que nem eu falei, não vai ficar muito legal, porque a gente precisa de shaders. Prontinho, já está começando a nascer o sol aqui, a gente não vai ver o sol porque no meu computador tá bugado. Mas é isso, galera, falou, até o próximo vídeo, vou tá deixando o link na descrição e lembrando, funciona melhor no celular, pelo incrível que pareça, funciona melhor no celular, tá bom? É isso, fui! Tchau, tchau!